O Grupo de Teatro do Colégio de Aplicação da Univali, o GTC do Campos Itajaí, existe desde 2015 e apresenta agora, no dia 3 de dezembro, o espetáculo Cinderela, o musical A História Como Você Nunca Viu. Além da atuação, os alunos participaram de todo o processo para a realização desse grande espetáculo. Os nossos alunos autores entregam para a gente, com a peça Cinderela, o melhor deles. E houve aí um exemplo excepcional de dedicação, digno de um profissional. Então, o que a gente vai ter nessa peça, surpreendentemente, é o melhor deles. E a gente sabe que o melhor deles é algo que vai nos encantar, tenho certeza disso. É aqui no Teatro Adelaide Konder que, em setembro deste ano, foi reinaugurado que os alunos do Colégio de Aplicação, através do Cinderela, o musical, vão fazer um espetáculo cheio de emoções nessa super comédia romântica. Os ingraços já estão esgotados para as duas sessões e 180 pessoas estarão presentes em cada uma delas. O texto que será apresentado no dia é uma adaptação feita pelo diretor do espetáculo, Gabriel Fidelis, e traz à tona assuntos da sociedade atual, como a igualdade de direitos e a liberdade de expressão. Diga-me, por favor, se já lavou os botinelos. Sim, senhora. Eu vou começar o espetáculo, vou falar um texto que é muito importante para mim, para a minha vida como ator e para os meus alunos também, porque eu já dividi isso com eles. Logo depois a gente já começa com uma música clássica que todo mundo vai conseguir cantar junto. e a gente vai tendo todo esse desenrolar da história, que é um romance, é uma comédia romântica, então quem é que não se apaixona por aquele casal principal, então eu acho que vai ser a emoção do começo ao fim, com certeza. Para garantir um bom desempenho no palco, os estudos para o musical começaram em agosto deste ano, inclusive com a gravação da trilha sonora cantada pelos próprios alunos. Por esses e outros motivos, para quem vai estar em cima do palco pela primeira vez, o desejo é de um espetáculo maravilhoso. A expectativa para esse dia é a melhor, é que esse dia seja impactante não só para quem está assistindo, mas uma nova experiência, porque é a primeira vez que eu vou apresentar num palco, assim, tipo do teatro, né, eu entrei esse ano, então a expectativa é a melhor. Ah, pode esperar que vai ser uma coisa incrível, uma experiência totalmente diferente, até para a gente que está no grupo do teatro, vai ser maravilhoso. Para saber mais sobre o grupo de teatro do Cal e acompanhar os bastidores do musical, acesse o Instagram GTC Cal.